Quem é esse leder moedo? Parecendo um flex to play, ou? PUSH Yeah, 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 yeah Eu sou seu sold out Enriqueci-me a contar no paypal Essa graneta vai me tirar dessa longa Essa grande que é amor, ela quer banana Eu já tô de medo, vai tomar um uau Eu te furo através do palento no pau Não bate o que entende que vai me assar Vou te pegar no meu... E não fez morro, só balão Pede a porra, sou esse fã Coloca, bebe, nega, me diga na tua Me pede mais cedo, em canavão Diz que é minha pã, joga pra cá Sou bebe, pede mais cedo, que é meu gol Vivo de cara no meu pescoço mesmo Eu tava pedindo, com isso eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Letra, não vou, bebe o dinheiro Poucas, eu não sou mais velho Eu tô da Bahia, caso tô de barrigal Seu sandal, enriqueci-me a contar no paypal Essa graneta vai me tirar dessa longa Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu já tô de dinheiro no lacrimão, uau Eu costuro outra vez a parede com a falda Não bate de frente que vai me assar Pegar no meu... Opa, não, com o balão Pede a porra, sou esse fã Coloca, bebe, nega, me joga na rua Me pede mais cedo, entra na van Isso que é minha pã, joga pra cá Sou feliz, principalmente minha filha tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck defesa, fuck defesa O livro tão estampado na boca Minha firma te acaba, uau